Eu mencionei algumas vezes o negócio do Bitcoin Bond, que vai ser oferecido, vai ter uma oferta pública que vai iniciar entre 15, dia 15 e 20 desse mês. Se você adquirir 100 mil dólares desse título, por exemplo, que paga mínimo de 6,5 em dólar, mínimo de 6,5 em dólar líquido, não é uma remuneração ruim, isso é a mínima. A máxima é metade do que o Bitcoin render. Se o Bitcoin triplicar, você dobra seu dinheiro no primeiro ano. Então, esse é um exemplo. Esse título, se você tiver 100 mil dólares desse título, você vai na embaixada lá e te dá um passador, ele te dá um visto de residência, que você pode usar quando você quiser. Quando é um negócio tocar aqui, você cai fora. Beleza? Esse é um exemplo. Não existem soluções universais. Muita gente pega... Tem uma segunda residência. Se você quiser pesquisar mais sobre como você faz uma estratégia de diversificação de risco em cidadanias e nacionalidades e residências... Fala aquela teoria das bandeiras, teoria das cinco bandeiras. Pesquisa um pouco. Explica um pouco para a gente aí o que é isso. Pesquisa um livro chamado Sovereign Individual, Indivíduo Soberano. É porque é o seguinte, se você tem várias cidadanias e você tem várias residências, faz sentido você ter a sua renda na sua principal cidadania ou residência? Se você tiver um problema legal ali, você perde tudo. É como a gente conversou, o Markowitz. A diversificação aumenta seu ganho máximo, reduz seu risco sem reduzir seu ganho máximo. A teoria das bandeiras é você diversificar entre cidadania, residência, renda e patrimônio. Faz sentido você ter toda a renda, todo o patrimônio, sua aposentadoria, tudo o mesmo país. Se aquele país acabar, você perdeu tudo. Você foi obliterado. Como o Brasil. Acabou agora. Não como a Rússia. Como o Brasil. O que aconteceu na Rússia não para de acontecer no Brasil, depende dessa eleição. Não, mas a gente tem que falar da Rússia que é o exemplo melhor de todos agora. Nós estamos sempre, há uma semana, há uma eleição de acontecer no Brasil, o que aconteceu com a Rússia. No Brasil já aconteceu do dinheiro desvalorizar absurdamente? Já aconteceu várias vezes. Na época de Collor, eu conheço pessoas que tinham guardado dólar em casa para comprar um carro e virou uma fazenda de 300 hectares. De repente, ninguém tinha dinheiro na mão. Sim. Exatamente. Eu conheci pessoas, eu conheci pessoas da Venezuela que tinham fazenda de um milhão de dólares e o cara vendeu a fazenda por 10 mil dólares em cash. O cara comprou a fazenda em 99 por um milhão de dólares. Ele vendeu em 2016 por 10 mil dólares em cash. E se ele não vendesse, ele perdia. Porque hoje, legalmente, se alguém ocupar, é dele. Agora, explica essa teoria. Dá cinco bandeiras. Explica isso aí para a gente. Explica. É o que eu acabei de dizer. Você diversificar, você diversificar entre cidadania, renda, patrimônio. Se você concentrar tudo o que você tem no mesmo lugar e aquele lugar foi destruído, você é destruído. É a questão do convexo, do Taleb. Para você evitar a sua total destruição, você tem que ter ativos em diferentes lugares. Por exemplo, se você tem uma cidadania principal, o ideal é você residir nesse lugar ou em outro. Se você só tem uma cidadania, só tem uma residência, você pode escolher. Todo mundo aqui, é legal, inclusive, na legislação do Brasil, você manter múltiplas residências. Isso é legal. No Mercosul, você chega lá e em 24 horas você pega a identidade do Paraguai. Agora, essas estratégias dependem de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, você falou cidadania, são cinco. Aí uma você falou cidadania, patrimônio, renda e sede de suas atividades de pessoa jurídica, offshore, essas coisas. Porque o ideal é patrimônio, renda, cidadania e registro societário. É quatro ou cinco? Cidadania, residência, patrimônio, renda e registro societário. O ideal é que sua empresa não seja registrada no mesmo país onde estão os ativos que ela é dona, para dificultar a obtenção de informação da sociedade e execução. Certo, então vamos destrinchar. Vou dar um exemplo. Para ficar fácil. Aqui no Brasil, você paga para transferir um imóvel? Paga. Agora, se o imóvel pertence a pessoa jurídica, que pertence a uma pessoa jurídica de outro país, e você transferiu outro imóvel, você não transferiu um imóvel sem pagar nada, e o governo aqui nem foi comunicado. É legal que um imóvel como esse aqui pertence a uma pessoa jurídica? É legal que uma pessoa jurídica pertence a outra? Pronto, acabou de alinhar o imposto, não é isso? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ele explica que você deve morar em um país, ter cidadania de outro país, ter aplicações financeiras de investimento em outro país, e ter sua sociedade empresária em um quarto país, nessa equação toda, para não acontecer isso que aconteceu com o cidadão russo da noite para o dia, onde tudo foi inviabilizado. A renda, a sociedade empresária, a poupança, a própria cidadania dele foi invalidada, tudo foi invalidado. Não pode voar, não tem aeroporto? Não tem nada, exatamente, tudo acabou no mesmo dia. Agora você consegue sair da Rússia. É o SINC que fica a 200 quilômetros, 180 quilômetros de São Petersburgo. Os países bálticos lá é pertinho da Bielorrússia. Você consegue sair da Rússia de Uber a pé, porque de avião não, né? Perfeito.